Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal E o vídeo de hoje vai ser meio diferente É a segunda comemoração, né? Valeu Então bora pro vídeo não falar muito Vocês vão ver que eu tô com esse negocinho aqui Porque eu fui fazer meu bigodinho e queimei Então vocês não reparam, tô sem maquiagem também, foda-se Bora, bora Meu espelho com o rosto tá arrepiando, como assim? Felicidade no olhar Tá dando tudo certo Tá dando tudo certo Nossa, minha unha tá muito feia Não filmo minha unha não, velho E agora deve ter muita gente falando assim Nossa, ela é louca Nossa, tatuagem é alguma coisa pro resto da vida Como que ela faz uma tatuagem do YouTube, não sei o que Gente, tatuagem é uma coisa pro resto da vida Realmente é isso, entendeu? Você tem que fazer algo Não, você não tem que fazer algo que você Que tem significado pra você Você não tem que fazer Porque eu acho que se eu vir esse desenho bonitinho eu faria Então, mas essa tem E é muito, 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 muito especial pra mim Porque, gente É... Assim O YouTube foi uma das melhores coisas que me aconteceu em 2016 Se não foi a melhor Não vou falar que foi a melhor Porque eu também fiz várias amizades aqui em Portugal, né E isso foi muito bom em 2016 Sempre é bom fazer novas amizades Então não vou falar que isso foi a melhor coisa que me aconteceu Mas foi uma das melhores coisas que aconteceu Foi ter entrado no YouTube Então eu não vou me arrepender nunca dessa tatuagem Eu já tinha mandado... Eu já tinha feito um desenho aqui nesse punho No punho esquerdo Desse mesmo desenho Eu tinha feito aqui com caneta E tinha mandado no grupo dos meus amigos Falando que eu ia fazer uma tatuagem dessa Quando eu já era 100 mil inscritos Meus amigos estão assim Ai, faz, vai ficar top, top Eu conversei com a minha mãe A minha mãe tá assim Você tá doida Se não der certo E eu falei com a minha mãe Mãe Vê se não der certo, querida Deus me livre Né? Deus me livre Vai dar tudo certo Eu falei Vê se não der certo Eu nunca vou esquecer disso Vai ser algo que eu vou levar pro resto da minha vida Agora, literalmente, né Tô marcada em mim E no final Fica tudo bem A gente se ajeita Pra cama pequena Tipo, 100 mil pessoas, galera Vocês são doidos demais Gente, é muita pessoa Não sei nem Eu tenho ideia Sabe? 100 mil pessoas te acompanhando 100 mil pessoas gostando de vocês 100 mil pessoas ali Pro que deve é Pois é E eu só tenho a agradecer, né Vocês Pelos 100 mil inscritos E esse 100k embaixo, gente Do símbolo Não quer dizer Que eu tô homenageando Só os meus primeiros 100 mil inscritos Não é isso É que assim Foi quando eu cheguei nos 100 mil Que eu percebi Que era isso que eu queria pra minha vida Foi quando eu cheguei nos 100 mil Que eu falei Pronto Agora Eu vou fazer o possível E o impossível Pra esse canal Tá certo E Junto com isso Eu vou falar pra vocês Que vem novidade por aí E quando eu puder falar pra vocês Eu vou falar Ou eu faço vídeo Ou falo no Snapchat Então me acompanhe no Snapchat Quem não me acompanha Vai lá me acompanhar É a Virginia Fonseca Vai tá aqui Em algum lugar aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se tiver gostado Deixa um like Se inscreva no canal Compartilha com os amigos E comenta aqui embaixo Também sugestões pra vídeos E tal E é isso Um beijo Até o próximo vídeo Aonde que eu tô, amiga? Você não sabe não? Não No Elipa Ahá Da Noelipa Ahá